Olá pessoal, novamente nós estamos aqui justamente para continuar essa conversa que tivemos anteriormente no último vídeo e houve uma necessidade e vocês também interagiram aí bastante com a gente e vocês também mostraram algumas dúvidas que vocês tiveram e a gente vai tentar mostrar hoje três pontos que foram os que mais repercutiram essas dúvidas e nós vamos tentar explicar da melhor forma possível para vocês em relação tudo a imóvel, certo pessoal? Então as pessoas perguntam muito qual a renda mínima para adquirir um imóvel. Uma renda melhor hoje, a melhor renda, vamos dizer assim, para você adquirir um imóvel em Garinhões e para conseguir também o subsídio, a renda ideal seria R$ 1.800,00, porque como eu expliquei no último vídeo quem não viu o último vídeo da gente, vá lá nas nossas redes sociais que a gente vai ter um vídeo anteriormente explicando melhor sobre isso, então hoje uma renda ideal seria R$ 1.800,00, então você vai ganhar um bom subsídio, certo pessoal? Mas o que pode acontecer? Você pode receber hoje uma faixa de R$ 1.400,00, R$ 1.500,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00, Emílio, e eu posso adquirir um imóvel com R$ 1.300,00, R$ 1.400,00 a depender de algumas circunstâncias? Sim, por quê? Porque nós temos algumas, pela nossa experiência de aprovação, que inclusive a Montesina Imóveis, nós somos especialistas em aprovar crédito. Como assim, meio especialista? A venda do imóvel não é só você ir lá olhar o imóvel e achar que é tudo simples e adquirir. Existe algo que nós temos que ter, é a espertice de como a gente vai aprovar crédito. Muitas e muitas pessoas vendem imóvel, muitos imobiliários também vendem imóveis, muitos corretores autônomos vendem também imóveis. Mas nós, com os 9 anos de experiência que nós temos, com um grande relacionamento com a Caixa, não só com a Caixa, mas o Banco de Brasil também nós trabalhamos e estamos também já entrando com uma parceria com o Bradesco, Banco Itaú e Santander. Então, hoje, a imobiliária que mais tem espertice em aprovar crédito é a Montesina Imóveis. Nós conhecemos várias formas diferentes para aprovar o seu crédito. Então, se você recebe esse valor de R$ 1.400,00, R$ 1.500,00, nós vamos, em conversa com você, a gente vai entender qual a tua atividade e se, às vezes, você vende algo por foto. Só um exemplo, às vezes, você é do comerciante, você é do comércio aqui e recebe R$ 1.300,00, mas depois que a gente vai conversar, e venda é isso, relacionamento, a gente vai se conhecer, não é apenas chegar a tirar um pedido, mas aqui na Montesina Imóveis nós trabalhamos muito com relacionamento. A venda vai ser uma parte final do relacionamento que nós vamos ter. O que ocorre? Você pode, mesmo trabalhando no comércio, você, no final de semana, você pode vender bolo, você pode estar vendendo salgadinho, você pode vender roupas e, formalmente, fora o teu trabalho em carteira assinada. Então, a gente, a depender, a gente também pode fazer essa composição de renda, esse este que você faz, nós, aqui na Montesina Imóveis, nós conseguimos, junto ao banco, documentar e validar essa sua renda informal. Certo, pessoal? Outra pergunta também, que foi bastante solicitada, nos comentários, foi quais são os documentos necessários para você adquirir o imóvel? Bem simples, pessoal, tranquilo isso aí. Os documentos vão ser, o básico, identidade, CPF, caso solteiro, de uma pessoa, caso casado, é claro que a gente vai juntar dos dois. Então, identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. Certo, pessoal? O básico é um assílio tranquilo. Então, em menino, é comprovante de renda. Eu tenho que trabalhar quanto tempo? Então, esses são outros detalhes também que a gente pode, depois, conversando, entender melhor. Mas, de forma geral, você tem que ter uma média de três meses com aquela renda regular. Então, a partir de três meses, a gente tem que comprovar para o banco que você tem uma periodicidade, você está recebendo regularmente dentro de três meses. Então, você tendo como comprovar, a gente tendo como comprovar esses três meses, a gente vai validar a tua renda. Uma pergunta também muito recorrente, que vem nos nossos comentários, muitas dúvidas que vocês têm, é em relação se o autônomo pode adquirir. Como assim, milha autônomo? Os autônomos são aquelas pessoas que trabalham, não têm carteira assinada, mas eles querem adquirir o imóvel. Então, o autônomo, ele pode ser, então, advogado, que aí a gente pode se qualificar como autônomo, que dá realidade, é um profissional liberal, mas ele tem autonomia e, às vezes, ele não está com carteira assinada. Então, cada caso vai ser um caso. Então, o autônomo, vamos colocar assim, aquela pessoa que não tem a carteira assinada, mas quer adquirir o seu imóvel. Ele não tem como, oficialmente, para o governo, validar essa sua renda. Mas, como eu falei anteriormente, uma das especialidades a não assinar imóveis é justamente aprovar crédito. Então, dentro desse fato, a gente vai conversar com você e a gente vai tentar entender e formalizar uma renda para você. Mesmo se assinar o autônomo, a gente vai fazer uma validação junto aos bancos, para que aquele seu trabalho informal, a gente possa validar junto ao banco. Então, dentro desse fato, pessoal, nós temos, nesse momento, esses três pontos que nós falamos para você. Caso vocês queiram também, nós temos um assunto bastante interessante, que é em relação às taxas que você vai pagar para adquirir o imóvel. Porque, na realidade, você compra um imóvel, mas é para R$ 100 mil o valor do imóvel, um pouco mais, você vai ter alguns valores que você vai ter que pagar. Prefeitura, cartório e o banco. Então, caso vocês queiram entender um pouco mais, queiram saber mais, então, você coloca aí nos comentários, eu quero. Então, dá um retorno agora, pode ser agora mesmo, nesse exato momento. Você vai no seu celular, no seu computador, que você estiver, você coloca lá, eu quero. Então, você coloca aí e a gente vai entender que vocês estão querendo, que a gente fale um pouco mais sobre as taxas que vocês vão ter que pagar para finalizar o contrato junto aos bancos.